Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje trago este barrado maravilhoso. Olha só os detalhes, que lindeza, gente. Aqui tem uns botõezinhos, né, da flor. Ficou muito bonitinho, super delicado. Ele é rapidinho de fazer, bem facinho, e eu espero que vocês gostem. Se você já gostou desse modelo, deixa um joinha aqui pra mim, se inscreve aqui no canal, se você ainda não for inscrito. Lembrando que sempre deixo os links na descrição do vídeo pra vocês. Vou deixar o link da lojinha 1, pra você adquirir os panos de prato. Esse aqui, que tá aqui aparecendo agora, ele é o bainha alvejado, mas eu tenho outras qualidades. Durante a aula, eu vou trabalhar com pano de prato da qualidade pé de galinha. Então, na lojinha 1, tem lá várias qualidades de pano pra você escolher, pra adquirir e fazer o seu crochê, tá bom? Estou trabalhando com a linha Anne, 100% algodão. Aqui, eu utilizei o lilás e o verde, e durante a aula, eu vou utilizar o laranja e o verde, tá? Vou utilizar aqui a agulha 1.75, a tesoura do arremate, e a colinha também do arremate. Então, gente, vamos lá da início da nossa aula de hoje. Bom, pessoal, já tô aqui com o meu fio verde, aqui, ó, no pano pé de galinha, ele não tem costura, então, eu sempre dobro pra ficar mais ou menos na medida de uma barrinha. Começo aqui pela lateral pra prender, né, a pontinha do pano, faço duas correntinhas, venho no mesmo lugar, faço um ponto alongado, e prendo. E agora, gente, a partir daqui, a gente começa a fazer o barrado. Vocês estão percebendo que aqui, ó, ele tem pontinho cheio e pontinho simples, né? Então, a gente já vai começar com um pontinho cheio pra dar certinho. Então, esse primeiro ponto já vai contar como o pontinho cheio. Então, o laço aqui, ó, vou fazer aqui ponto alto, tá? Então, vou entrar no mesmo espacinho, alongo meu fio e faço um ponto alto. Então, eu fiquei aqui com dois pontos no mesmo lugar. Vou fazer aqui, gente, duas correntinhas, laço meu fio, vou voltar aqui no mesmo ponto e faço um ponto alto. Laço meu fio, venho no mesmo espacinho aqui e faço um ponto alto. Aqui, ó, eu fiquei com quatro pontos aqui, ó, no mesmo espaço, tá? Agora, a gente vai fazer essa parte do caseado aberta, tem que ter três pontos, vocês estão vendo? Então, aqui, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, dou um espacinho, insiro, alongo e faço um ponto normal. Um, dois, três correntinhas, dou um espacinho, insiro, alongo e faço um pontinho normal. Vou fazer três vezes. Fiz aqui, ó, um, dois, três. Agora, eu faço três correntinhas e vou repetir esse ponto cheio. No ponto cheio, gente, ele é ponto alto. Então, eu laço o fio, insiro a agulha, alongo e faço aqui um ponto alto. Novamente, laço o fio no mesmo espacinho aqui, faço um ponto alto. Duas correntinhas, laço meu fio, venho no mesmo espacinho, alongo e faço aqui um ponto alto. Laço, no mesmo espacinho, alongo e faço um ponto alto. São quatro pontos altos no mesmo espacinho que a gente insere a agulha aqui, separados aqui por duas correntinhas, tá? Dois pontos altos pra cada lado. E aí, a gente faz três correntinhas e vai repetir aqui esses três pontos. A gente vai fazer assim até o final, não precisa contar os caseados, mas pra dar certo esse barrado, ele precisa começar com um ponto cheio, começar com um ponto cheio e finalizar aqui no cantinho também com um ponto cheio, tá? Tem que começar e finalizar com esse ponto pra dar certo. Então, ó, três correntinhas, um ponto alto. Simples. Três correntinhas, laço meu fio pra fazer o ponto alto cheio aqui, ó, no ponto cheio. Um ponto alto, laço, no mesmo espacinho, um ponto alto, duas correntinhas, laço, no mesmo espacinho, faço um ponto alto. Laço, no mesmo espacinho, um ponto alto. Então, gente, vou fazer assim até chegar ali no final. Lembrando que pra ajustar aqui certinho pra finalizar com o ponto cheio também, tá? Tem que bater certinho, aí você vai ajustando. Se precisar deixar mais largo aqui os espaços, você deixa. Se precisar deixar mais apertado, você deixa. Aí, você que escolhe, tá bom? Então, já volto quando eu chegar. Quando eu chegar aqui no final, vou fazer o ponto cheio, vou finalizar com o ponto cheio. E vou passar o caseado simples na volta do pano todo, tá vendo? Aqui, ó, caseado simples, três correntinhas e um ponto alongado. Então, ó, cheguei aqui na ponta de onde eu vou fazer o barrado. Vou finalizar com o ponto cheio e já vou descer aqui com o ponto simples. Vou voltar com vocês quando eu estiver aqui do outro lado pra gente dar início na próxima carreira. Bom, pessoal, fiz toda essa parte já do caseado. Cheguei aqui no finalzinho onde eu tava explicando pra vocês. Bateu certinho aqui, nem precisei fazer tanto ajuste, tá? Bateu certinho na medida aqui pra finalizar com o ponto cheio. Finalizei com o ponto cheio, já fiz três correntinhas e já desci com o caseado simples. Cheguei aqui, ó, no outro lado. Eu subi aqui até na parte de cima, ó, com ponto baixíssimo, né? Porque a minha emenda foi feita aqui e subi com ponto baixíssimo até aqui em cima. Vou alongar esse fio só pra não perder. E agora, a gente vai reservar esse fio verde, não vai cortar. Porque depois a gente vai continuar trabalhando com ele aqui. Então, pra não ficar fazendo emendas, tá? Vou pegar aqui o meu fio na cor laranja. Vou deixar um tanto aqui pra fazer arremate. Vou prender aqui o fio na agulha. Prendi o fio. E agora, a gente vai começar a trabalhar aqui, ó, dentro do ponto cheio. Aqui no espacinho das duas correntinhas que a gente fez, a gente vai prender com um ponto baixo. Prendi aqui com um ponto baixo, faço uma correntinha. Laço meu fio, vou fazer um ponto alto. Uma correntinha e prendo com ponto baixo. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, vem dentro do mesmo espaço, prende com ponto baixo. Uma correntinha, laço o fio, vem no mesmo espaço, faz um ponto alto. Uma correntinha, vem dentro do espaço e prende com ponto baixo. Formou esses botõezinhos, assim, ó, da flor. Bem bonitinho, tá vendo? Vamos fazer agora doze correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Feito aqui as doze correntinhas, eu já venho direto aqui no espacinho pra trabalhar novamente as florzinhas. Prendo com ponto baixo, faço uma correntinha. No mesmo espaço, faço um ponto alto. Uma correntinha, prendo com ponto baixo. Uma correntinha, faço um ponto alto. Uma correntinha, prendo com ponto baixo. Vocês estão vendo que é tudo dentro do mesmo espacinho, né? Uma correntinha, faz um ponto alto. Uma correntinha e prende com ponto baixo. Já finalizou mais uma sequência aqui das florzinhas, ó. Doze correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Já vem direto aqui no centro e repete. Vai ser assim até o final. Um ponto baixo, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Prende com ponto baixo. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, prende com ponto baixo. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e prende com ponto baixo. Então, gente, vamos fazer assim até chegar lá no final e eu já volto com vocês. Cheguei aqui no final, fiz a última sequência aqui, ó, pra formar a florzinha. Fiz o ponto baixo, posso fazer uma correntinha e aqui já posso cortar esse fio pra fazer o arremate depois. É só isso aqui que vai usar do fio laranja. Agora, a gente vai continuar aqui desse lado com o verde. Só tirar esse fio laranja aqui que é pra fazer arremate por último. E agora, gente, vamos trabalhar aqui, ó. Tô aqui na pontinha, né, com o fio verde. Vou vir aqui atrás, ó, vou fazer duas correntinhas. Vou vir aqui atrás, nessa florzinha aqui bem do meio, eu pego duas alcinhas aqui atrás dela, ó, bem no centro, tá, gente? Essas duas alcinhas aqui atrás dela e prendo com um ponto baixo. Já laço direto o meu fio e vou trabalhar agora aqui nesse espaço das correntinhas. Vou fazer aqui dez pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. Feito aqui os dez pontos altos, vou fazer quatro correntinhas. Vem aqui, ó, pega essas duas alcinhas aqui do pezinho das correntinhas e prendo com um ponto baixo pra formar um picô. Laço meu fio e aqui desse lado também faço dez pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pontos altos. Vou vir aqui, ó, atrás da florzinha, pego duas alcinhas no ponto aqui do meio e prendo com um ponto baixo. Então, ficou assim, ó, só ajeitar os pontos pra ficar bem certinho. Olha que gracinha. E agora, a gente vai repetir aqui, dez pontos altos, já vem direto, tá? Pra, pras correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pontos altos. Um, dois, três, quatro correntinhas, pega essas duas alcinhas e prende com ponto baixo. Repete aqui desse lado dez pontos altos. Feito aqui os dez pontos altos, venho atrás da florzinha e prendo com o ponto baixo. Ó, na pétala aqui do meio, pego duas alcinhas e prendo com ponto baixo. E agora, vai repetir até o final. É só isso, gente. Prendeu com ponto baixo atrás da florzinha? Segue aqui pras alcinhas com dez pontos altos, um picô de quatro correntinhas e mais dez pontos altos. É só isso, vamos fazer isso até o final e eu já volto com vocês. Cheguei aqui no final, atrás da última florzinha aqui, já prendi com ponto baixo, vou fazer duas correntinhas. E vou prender com ponto baixo novamente aqui, aqui atrás, ó, bem nessa correntinha verde na primeira. Só pra ficar bem preso mesmo. E agora, é só fazer uma correntinha pra poder arrematar o fio. Já tá finalizado o barrado e agora é só fazer o arremate. Vou mostrar esse lado aqui pra vocês, como eu vou fazer esse arremate. Vou colocar o fio verde por cima e vou dar um nozinho. Novamente, coloco o fio verde aqui do lado direito agora por cima e dou um nozinho. E agora, o fio verde aqui do lado esquerdo, eu coloco por cima e dou um nozinho. Esse nozinho é um nó que não solta, tá? Vou passar aqui por dentro da correntinha. Vou cortar aqui um pouco o excesso desse fio. Vou colocar aqui dentro, ó, da pontinha do pano. E vou utilizar a cola agora. Vou colocar uma pontinha, né? Um pinguinho da cola aí dentro. Pra ela... Pra ele grudar e não soltar, tá? Então, aqui, ó. Passar um pouco dessa cola e aperto bem pra não soltar. Faço isso em todas as pontas. Inclusive, na ponta lá embaixo, onde não tem o barrado, tá? Vou fazer nessa ponta. Nessa aqui, a mesma coisa. Vou esconder os fios. E aqui, nessa parte aqui de baixo também, ó. Vou prender essa pontinha pra não ficar levantando dos dois lados, tá? Faço isso em todas as partes. E está finalizado, gente. Vamos lá agora ajustar aqui, ajeitar na mesa pra vocês verem... O resultado final... Desse barradinho. É só arrumar, né? Porque quando a gente vai fazendo crochê, a gente vai apertando ele na mão. Mas olha isso, gente. Que maravilhoso. Que espetáculo que é este barrado. Fica perfeito. Ele é bem rapidinho de fazer, né? E eu escolhi laranja pra combinar aqui com o desenho, ó. Tem essa parte laranja. Então, achei que ficou bem bonito. Eu sempre procuro colocar as cores que tenham no desenho, né? Pra combinar. E deu super certo aqui, esse laranjinha com o verde, gente. Ficou um charme. Olha, esse barrado... Já vou deixar a dica pra vocês. Na lojinha da Shopee... Tem o pano moldura. Se caso tiver esgotado, espera que já tem reposição, tá? Mas link da loja 1 aí, da lojinha da Shopee. O pano moldura, gente, ele é estampado no pano todo. Não é só aqui embaixo, né? Ele tem estampa até aqui nessa parte de cima, ó. Onde é branco. Então, eu acredito que esse barrado aqui, ele vai ficar super lindo. Fazendo a volta do pano todo moldura. Em vez de fazer o caseado simples aqui, vai seguindo aqui, ó. Com o ponto cheio, né? Fazendo a contagem na volta do pano todo. Vai ficar perfeito pro pano moldura. Pra toalha de chá também, que a gente tem na lojinha da Shopee. Pra esses panos, esse barrado aqui, fazer na volta toda, gente. Vai ficar maravilhoso. Então, já fica a dica pra vocês. É um barrado econômico, rápido e fácil de fazer. Então, vale a pena. Você não vai gastar muito material. Nem perder muito tempo lá pra fazer o barrado nele todo, tá? Então, fica a dica aí pra vocês. Caso vocês queiram fazer, acho que vai ficar bem legal. Tá bom? É isso, então, gente. Não esquece de deixar um joinha aqui pra mim. Se inscrever aqui no canal, se você ainda não for inscrito. Um beijo pra vocês. Agora, eu vou terminar aqui de fazer meus arremates, né? Que tá aparecendo aqui a linha. Vou terminar e colocar pra venda, tá? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.